Tás preparado pra abrir 14 mil gemas em baús? Sim! E qual lendária que tu quer? Diz aí já pra galera. Amado elétrico e mineiro. Será que vai vir? Tu acredita? Sim! Tás nervoso ou não tá? Tô! Então galera, eu começo esse vídeo muito animado porque o canal tá muito perto de chegar em um milhão. E provavelmente hoje o canal vai alcançar essa marca. Então eu só tenho a agradecer a todos vocês. E como vocês sabem, eu lancei o desafio que se alcançasse até o dia 20 eu ia raspar a cabeça. E aqui tem palavra. Vou raspar a barba e a cabeça tudo na máquina 1. No estilo claro, claro, claro benzinho. E pessoal, hoje eu vou dar 14 mil gemas pra uma criança. É isso mesmo que vocês viram no nome do vídeo. E sem enrolação, bora pro vídeo. Não, peraí, 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 peraí. E são 14 mil gemas. Então já deixa o like porque olha, quem gosta tanto do jogo como eu é apaixonado por gemas. Então vale o seu like. Fala galera, mais um vídeo do canal Flash War. Fala galera, como que tá aí? Então, ele vai ficar em pé porque no meu cenário só tem uma cadeira e eu tô na cadeira. Desculpa. Tá-se feliz ou não tá? Tô muito, muito feliz. Só que não vai ser 14 mil gemas, vai ser só mil gemas. Tô brincando. Vai ser 14 mil. Fala pra galera o que apareceu na tua loja hoje, quase agora que a gente tava no jogo e viu. Fala aí. Apareceu um baú lendário. Então, de certeza, uma lendária ele vai conseguir. São 14 mil gemas, galera. A chance de conseguir uma lendária é muito grande. E pra fazer essa zoeira, a gente vai gravar com o meu celular que tá novinho, sem nenhum arranhão. Na frente e na trás tá zero, zero bala, não tá novo? Novinho. Comprou hoje, ó. Então, sem mais enrolação, bora pro game. Quero tomar 14 gemas. Calma, eu não botei as gemas ainda. Não compro. Galera, tem 14 gemas na conta dele. Eu quis trollar ele porque não são 14 mil, são 14 gemas. E o que vai dar pra comprar com essas 14 gemas? Bora comprar as 14 mil gemas. Vai lá, vai lá, bora lá, bora lá. Pagamento concluído. Pagamento concluído. Nossa, agora vai entrar no jogo com as 14 mil. Segura o celular, fica mais perto da câmera, porque é do meu lado aqui. É assim. 14 mil gemas. Já estão colocadas na conta do mano, que é o meu cunhado. Pra quem não sabe, ele é irmão da Tati. E pessoal, eu não dei as 14 mil gemas pra ele por nada. Pra quem não sabe, eu já gravei um vídeo com o mano. Tô deixando o link aqui na descrição. E eu falei que se o vídeo passasse de 50 mil likes, eu daria 5 mil gemas pra ele. Só que pela demora toda, eu resolvi dar 14 mil. Bora começar gastando essas gemas. Aperta ali na loja e bora começar comprando o baú lendário. Fica aqui mais perto da câmera, não sai do ângulo. Ele tá em pé galera, ele é meu parceiro. Vai lá, 3, 2, 1, compra. Ixi, que lendário, que lendário. Mineiro! Era a carta que ele queria, nossa. Ele já apertou logo em seguida, nem deixou ver. Conseguiu a lendária que ele queria, isso que importa. Então agora bora começar pelos baús super mágicos. Porque tem as 14 mil gemas quase ainda. Bora lá. Baú super mágico, 3, 2, 1, foi. Abre, 4 mil gemas nesse baú galera. 4 mil e 9 de ouro. 25 barbos de elite. Ele tá muito nervoso, dá pra ver. 255 morteiros. 57 corredor. Vamos lá. 58 bolas de fogo. 19 espelhos, agora é a hora. Será que vai vir? Traga o final! Caramba, ele tá conseguindo só as cartas lendárias que ele ainda não tem. E agora pra gente continuar abrindo e pra dar mais sorte ainda, bora colocar o óculos de gemador. E o nome dele é John Cena! Agora sim! Tá conseguindo enxergar alguma coisa com esse óculos? Pra quem não sabe, todos os meus óculos de sol tem grau galera. Então não vai dar pra abrir com esses óculos. Bora continuar. Partiu abrir o segundo baú super mágico. Dois baús, duas lendárias. Você tá com muita sorte, hein mano? O que que tu acha? Partiu. Segundo baú, terceiro. Eu já tô querendo pular um baú. 4 mil gemas. Nossa, é muita gema. Vai, tu tá gemador. Foi. Ele abriu. E eu tô confiante que vai vir um mago elétrico. Porque essa é a carta lendária que ele quer. 75 bárbaros. 11 bolas de fogo. Ele tá muito nervoso, galera. A mão dele tá tremendo, mas... Nossa, 105, 3 mosqueteiras. É a minha carta. 19 épicas. Com certeza vai vir uma lendária. Eu sabia, eu sabia, eu sabia. Eu sabia. Ele assiste o canal Clash War. Ele tem sorte. Tu dá like nos vídeos do canal Clash War ou não? Sim, muito. Isso aí. Ele dá muito like. Valeu, valeu, valeu. Eu tô muito feliz por ele, porque ele conseguiu já as duas cartas lendárias que ele queria. Na verdade, ele já conseguiu três. Mago elétrico, dragão infernal e mineiro. Depois de abrir esse último baú super mágico, ele vai fazer uma batalha ao vivo. E vamos ver se ele manda bem, se ele assiste o canal Clash War mesmo. Vamos lá, mano. Abre agora o último baú. 3, 2, 1. Foi. Mais um baú aberto, galera. Sério, eu tô muito animado por ele, porque ele gosta muito do jogo. 28 gigante real, 75 canhões. Vamos lá, mano. 129 bombardeiros. Tomara que venha mais 3 mosqueteiras, porque essa carta é muito top. Nossa, por um segundo eu pensei que a câmera não tava gravando. Agora eu acho que não vai vir lendária. Eu acho que não vai vir e não veio. Mas tá bom, ele já conseguiu três lendárias. Sobrou quantas gemas? Sobrou 1.500 gemas. Bora abrir um baú mágico agora. E depois o resto das gemas eu vou deixar pra ele, porque caso apareça algum baú lendário, ele vai conseguir comprar. Então vamos lá, mano. O último baú agora. Foi. 700 gemas desse baú mágico. 595 de ouro. 7 bárbaros. 9 goblins lanceiros. 9 servos. 14 mega servos. Essa carta só dá tapaço na orelha. 49 gigante real. 15 gigante. E agora é a hora. Esqueleto gigante. Eu odeio essa carta. Eu acho ela muito ruim. Tu gosta dessa carta? Não. Também não gosto. Esse é o deck que o mano tá usando. Agora ele vai colocar as cartas lendárias que ele ganhou e vai fazer uma batalha aqui. Na liga que ele tá agora. Na arena. Não é liga. Agora tem liga, agora tem arena. Eu me confundo muito. Então bora lá. Vai querer usar qual lendária? Já tá por raridade. As lendárias estão lá embaixo. Cara, ele conseguiu as três lendárias. Olha que coisa linda. Três lendárias que ele queria. Coloca o mago elétrico no lugar dos... E agora? Coloca o mago elétrico no lugar dos servos. E coloca o mineiro no lugar dos barbos de elite. Vai deixar o deck bem mais leve. E vamos ver se o mano vai conseguir. Não coloca... Oita. Meu celular tá muito ruim, galera. Meu celular tá muito ruim. Nossa, esse celular... Pelo menos ele tá gravando. Eu espero que ele esteja gravando. Melhorar. Nossa, ele já tá até melhorando as tropas. Bota lá o... Qual é a carta que vai colocar? Ah, já colocou o mineiro. Tá top. Nossa, ele já upou a bola de fogo. E agora ele tá preparado pra fazer essa batalha? Sim. Vamos lá. Aperta no botão de batalhar. E eu vou narrar a batalha dele. Enquanto ele faz essa zoeira. Batalhar. Vamos lá. Ele acabou de apertar no botão de batalhar. Fica aqui pertinho da câmera. E vamos lá, mano. Vamos ver se tu vai conseguir essa vitória. E pessoal, lembrando, se vocês querem ver mais o meu cunhado aqui no canal, abrindo gemas, batalhando, já deixa aí nos comentários e deixa o like. Ele encontrou um inimigo nível 9. Ele também é nível 9. E agora... Nossa, o inimigo já começou jogando bola de fogo. Eu acho que tu deveria jogar o mago elétrico do lado esquerdo pra parar esse gigante. Isso, joga o mago elétrico aí. Já vai dar uma atrasada legal. Ele tem gelo. Nossa, ele também tem mago elétrico. Acho que agora é boa jogar o cemitério. Não, bola de fogo, bola de fogo. Isso, vai, vai, vai. Eu tô atrapalhando ele. Eu tô atrapalhando... Nossa. Meu Deus, o celular bugado. É, o celular tá muito bugado. Apertou na tela. Nossa, olha só, galera. O celular também não ajuda. Essa tela curva atrapalha demais. Caramba. Caramba. Vai, se concentra, mano. Manda aquele combo agora de mineiro e cemitério. Esse combo é pesado. Manda primeiro o mineiro, depois o cemitério. Vai, manda o mineiro. Agora manda o cemitério. Isso, boa. Esse combo é pesado. Eu quero ver se o inimigo vai conseguir segurar, mano. Vamos lá, vamos lá. Nossa. Será que ele vai conseguir? Será que ele vai conseguir? Boa, boa. Olha só esse combo. Olha só esse combo. Que top. Caramba. Caramba. Tirou uma quantidade legal. E dá sim pra virar esse jogo. Só toma cuidado com a tela curva, porque às vezes pode acontecer... Isso. Joga o tronco. Joga o tronco. Boa. Tronquinho bem na cabeça do mago elétrico do inimigo, que já é nível 2. O inimigo tem mais vantagem. O inimigo já conseguiu levar a torre dele, galera. Só que o inimigo tem mais vantagem. O mago elétrico dele já é nível 2 e o mano tá bem nervoso, porque ele tá aparecendo ao vivo. E ele acabou de gastar quase que 14 mil gemas. Vamos lá. Agora ele tá pensando na estratégia. Eu acho que tu deveria mandar um combo pesado na outra torre. Manda mineiro e cemitério na outra torre. Porque aquela torre ali já tá bem derrubada. Vai, manda o cemitério já. Manda o cemitério. Boa, boa. Mineiro e cemitério. Será que ele vai conseguir? Nossa. Boa. Congela tudo. Congela tudo. Boa. Congelou tudo. Congelou tudo. Chegou até a saída do ângulo da câmera, mas ele vai levar. Ele vai levar. Boa, mano. Boa. Mandou muito bem. Levou a torre dele e vai parar esse combo. Nossa, cara. Nossa. Tu assiste o canal Clash War mesmo, hein? É muita alegria ver o mano vencendo. Eu acho que ele vai conseguir. Manda outro combo pesado de mineiro e cemitério. Nossa. Esse combo é muito... Destruidor. Gostou do mineiro ou gostou do mago elétrico? Qual tu preferiu? Congela tudo. Congela tudo. Nossa. Mandou muito bem. Mandou muito bem. Já era. Ele não vai conseguir segurar. Bola de fogo. Bola de fogo. Para finalizar isso aí tudo. Eu acho que nem precisa... Nossa. Sercou a bola de fogo em cheio. Sercou a bola de fogo em cheio e ainda levou a torre. É muita alegria. Sério. Abriu todos os baús e venceu no estilo... Claro. Ainda não venceu. Falta 15 segundos. Não. Para isso aí. Para isso aí. Nossa. Ele vai entrar com... Ah, não. Ele está indo pelas três coroas. Ele fez certo. Ele fez certo. Eu que estou atrapalhando ele. Congelou tudo. Congelou tudo. Seis segundos. Bola de fogo. Bola de fogo. 3, 2, 1. Ele quase conseguiu três coroas. Venceu, mano. Venceu. Essa vitória é tua. E vamos ver quantos troféus tu conseguiu. Quantos? 29. Top. Galera. Eu sei que eu estou muito nervoso. Porque também eu acabei de gastar 14 mil gemas. E desculpa se eu não falei muita coisa. E falou. Deixa o like. Isso aí. O que o mano falou está falado. Abaixa um pouquinho. Abriu 14 mil gemas. E tamo junto. Espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiu já sabe. Deixa o like. Falou. Abraço. Tamo junto. Gang. Fui. 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 Fui.